Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sair, acabei chegando tarde Pode ser que comece um pouquinho mais tarde Mas eu sempre vou fazer live todos os sábados Começa 8 horas, olha a minha fanpage Meu twitter, vai tá aí na descrição Por favor, curtam lá esse daí Porque eu sempre coloco lá o dia que vai ter a live Qual que vai ser a hora Se vai ter convidados na live Do que que eu vou jogar Porque as lives não vai ser só de Black Ops 2 Vai ter também jogos diferentes Vai ter calcaduras diversas, MW3, B1 Eu sempre vou dar uma variada em calcaduras Pode ser que rola até um gosto Depende de vocês que estão vendo a live Se vai querer ou não Eu vou trazer também CSGO nas lives Ou tentar dar uma variada até nas lives Deixar a live bem mais divertida Porque BO2 eu gosto do jogo Mas eu já tô cansando Eu tava tipo um mês sem jogar Black Ops 2 Eu tava jogando só pra gravar vídeo Tanto que nem tava tendo nuclear aqui no canal Aí eu voltei e jogo um mês Já dá uma cansada Acho que é porque também dois anos Mais de dois anos jogando Black Ops 2 Você acaba cansando Realmente você fica bastante tempo Jogando, jogando, jogando E acaba cansando de jogar Sempre o mesmo jogo Call of Duty Ghosts Eu não gosto muito Apesar de ter jogado esses dias Até ter achado um pouquinho divertido Mas é um Call of Duty que eu não curto muito Então vai ser isso As lives vai dar uma variada Vai tá minha fanpage Meu Twitter aí Dá uma curtida lá Que sempre vou deixar os assuntos lá Sobre a live Sobre que vídeo que vai ter Que horas que eu vou entrar pra gravar Se eu vou gravar com os inscritos Eu coloco lá na minha fanpage Ou no Twitter Que eu vou gravar Então eu acho bem importante Vocês curtirem a fanpage lá Beleza gente? Então o vídeo aqui é bem curtinho Mesmo só pra falar sobre esses assuntos Minha fanpage E sobre as live streams Esse vídeo vai tá Acho que saindo sexta ou quinta-feira Então no sábado Vai rolar uma livezinha De Black Ops 2 E eu acho que de MW3 Aí depois Eu dou uma variada Depende Vai ser que vocês pedirem lá E vocês querem que o jogo tá o jogo Eu vejo que vocês também tá pedindo bastante Aí sim Eu vou lá E jogo outro jogo pra vocês Queira o CS Vai ter CS Que é BO2 Vai ter um pouquinho de BO2 Que é Ghost Vou jogar também Ghost Mas Ghost vai ser no PS4 Eu acho Pode ser que role também no PS3 As live streams Também vai ter participação de inscritos Também vai ter participação de amigos meus Que tem canal também Que é sempre o Shukruti O Brian O Lucas Que é o Bahia Que eu gosto bastante dele Vai ter o Miata também Vou sempre chamar participação de canais Que são focados em Call of Duty Que vocês gostam bastante deles Então é isso aí gente Já vai pegar o Nuclear agora Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Contem o seu like O seu favorito Tamo quase chegando a 10k de inscritos Eu sim Vou fazer vídeo com o PCcam Vídeo com o PCcam Vai estar acho que Fiz essa semana agora A outra já no canal aí Vocês querem tanto Eu vou trazer Então aí Pegam o Nuclear Um grande abraço a todos Ficam com o restinho do vídeo aí Que agora é só pra pegar os irrefriáveis Irrefriáveis né Desculpa Grande abraço a todos E fui E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?